Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo e hoje vamos falar de séries e filmes, isso mesmo, vamos falar de um filme que está entre os tops da Netflix, esse mês é o Medieval. Pra quem gosta de um filme de guerra, guerras antigas, de lutas bem fortes, com espadas, machados, vai adorar esse filme. Um líder mercenário sela seu destino ao declarar guerra contra o exército da ordem teutônica e do sagrado Império Romano. Todo mundo sabe que o Império Romano foi um dos impérios que dominou o mundo e naquela época eles eram muito fortes e poucos ameaçavam eles e esse foi um deles, o Medieval. Você vai ver nesse trailer que eu vou deixar pra vocês um pouco do que vai acontecer nesse filme, se você gostou desse vídeo ou ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, deixa um like no vídeo que é muito importante se inscrever e deixar um like no vídeo, tá bom? Espero que vocês gostem e lá vai o trailer. Agora, eu precisamos de sua É a única maneira. O meu irmão é o King de França. Nós devemos unir a Europa. Nós não temos que matar a mulher. O King dos rúos. O God dos rúos. O que você é? Você está bem perto. Eu preciso encontrar um. Oh, meu Deus. Você está me deixando? Eu não sei. I know who did it and those soldiers are never going to find it. Why? Because I trained him. She will be yours. You must protect her. I will do whatever it takes. Cannot be allowed to get Catherine. I will burn every tree in the forest. If you choose to fight, you may die. Get out! But for your cause, and that is a good death! The king will be chosen by God, but they still make the mistakes of men.